Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje gente, vou mostrar os últimos acabados do mês pra vocês, né? O último vídeo assim que eu mostro só os acabados do mês Davizinho já faz um ano minha gente, já postei os vídeos aí no canal, vocês amaram, né? Foi tudo muito lindo, vocês acompanharam todos os preparativos aí Foi muito bom gente, compartilhar todos os acabados do mês com vocês, né? E agora eu vou ficar mostrando só em vlog, tá bom? Vou começar aqui com a fralda gente Esse mês ele usou esse aqui ó, esse pacote né, primeiro, que é o que eu sempre uso Aí eu resolvi testar essa fralda aqui e eu não gostei, viu minha gente? Confessar pra vocês que eu não gostei, mas depois eu explico direitinho o porquê que eu não gostei dela, né? Ele usou esse pacotão aqui gente, ó, da Huggs Supreme Care Que ele usa já faz um bom tempo, só essa fralda aqui, né? Aí vem 64 fraldas, tamanho G, de 9 a 12,5 kg E eu amo essa fralda gente, não tenho o que falar dela, nunca tive o que falar dela, vocês já sabem, né? Minha favorita de todas é essa fralda aqui gente Eu amo de paixão Ela é assim ó, já mostrei várias vezes aqui pra vocês, né? Ó, assim Ela é bem grandinha gente, ela se adapta bem ao corpinho do bebê, sabe? Ó Tá vendo? Aqui ela é assim Aí o velcro dela é de coisinha, sabe? Não é de cola não E o gel dela gente, é bem grande ó O xixi se espalha por toda a fralda, né? Eu amo demais gente, ela não vaza nem nada E não transfere Que já já eu falo da outra fralda, né gente? Eu amo ela de paixão, ela é super macia Se adapta super bem ao corpinho de Davi Ai gente, eu amo de paixão Aí foi um pacote dessa com 64 fraldas E esse pacote aqui gente, vem 60 fraldas Sobrou 30 ainda gente, então ele usou 30 fraldas desse pacote e 64 do outro Também a G gente, de 9 a 12,5 kg Ó Ela é... também é Supreme Care, né? Hug Supreme Care Só que ela é a fralda roupinha E vamos às considerações, né gente? Dessa fralda Eu achei... primeiro vou falar os pontos positivos Eu achei ela ótima pra colocar Porque Davi está numa fase que só cresce na causa, né? Aí pra colocar ela é super bom Que você faz assim e vai encaixando no bebê Isso eu achei super bem... super bom, né? Melhor do que a outra Que a outra dá mais trabalho pra colocar nele E... aí aqui gente, ela é assim, ó Aqui ó, super macia também gente O... Assim Só que eu achei gente, que é nessa parte aqui ó Que fica na... cinturinha do bebê, né? E Davi estava ficando ressecada Eu tenho que estar passando hidratante O porquê Não vou saber explicar pra vocês Se vocês souberam aí, me diga Mas nessa parte aqui ó Que tem esse negocinho, esse elástico, né? Ficava ressecada Essa parte inteira assim Da cinturinha do Davi ficava ressecada Eu tenho que estar passando hidratante Já... Já nessa fralda aqui nunca aconteceu isso Não sei porquê Aí quando tá cheia a fralda gente É só você puxar aqui ó Puxar aqui Que tem um plastiquinho E enrolar ela Pronto E outro ponto negativo gente De noite Eu não troco fralda em Davi Só se tipo assim tiver Né? Muito cheia Porque eu já troco É... na hora de dormir Eu já troco a fralda Aí durante a noite eu não troco Quando ela acorda eu troco Sempre fiz isso Nunca vazou Nunca transferiu Com essa da Huggs aqui Que é fraldinha normal Já com essa aqui minha gente Só o Cristina causa Ela... Ela enche bem Né? Vai o xixi prato por toda a fralda Só que o problema dela é o que? A fralda tá cheia Aí a roupa do bebê tá aqui, né? Aí a roupa fica chupando o xixi E se você com a própria mão assim Tocasse assim ó Você sentia molhado, sabe? Aí sua mão ficava molhada Vocês entenderam, né? Com o que eu quis dizer Olha quem apareceu Tá com sono Né, mãe? Tá com soninho Né, filho? Ele tá lá na dinda dele, gente Agora eu vou dar uma pra ele Colocar ele pra dormir Aí já já eu volto com o vídeo Tá bom, meus amores? Bom, minha gente Vamos continuar, né? Darzinho dormiu E eu vou continuar falando dessa fralda O que eu tava dizendo É que ela transfere Ela não vaza Assim como a outra não vaza Quando tá cheiona Quando ela tá cheiona, né? Ela não vaza de jeito nenhum, gente Por aqui, por aqui Por nada Ela transfere Ela fica cheiona aqui Aí no que você toca assim Sua mão já fica molhada A roupa do bebê já fica molhada Então, infelizmente Eu amei essa fralda Fora isso, né? Eu amei que ela é fácil de colocar Só que pelo fato de ficar secada A pele do bebê, né? Por conta da fralda E também por ela transferir Infelizmente não vou comprar mais Esse foi o primeiro e último pacote Que eu comprei, gente Mas pode ser que você aí goste, né, gente? Varia de cada pessoa Eu não gostei Eu prefiro mil vezes Aquela outra lá Não vaza Não transfere Nem nada Eu amo de paixão Vou comprar mais com certeza Daquela lá Eu quero achar uma fralda Tipo fralda roupinha assim, gente Que seja boa Me indiquem aí nos comentários, tá bom? Porque eu acho ela muito mais prática De colocar Do que aquela outra E de fralda é isso, gente Foram 64 fraldas de um pacote E 30 fraldas de outro pacote Foram 94 fraldas, gente Nesse mês, tá bom? Chega um tanto razoável, né, gente? E de fralda é isso Agora eu vou mostrar de lenço Quanto que ele usou Ó, gente De lenço Essa mesma marca aqui, ó Que eu já tinha contato pra vocês Que eu comprei Bastante Bastante pacotinho desse Na Shopee Desse daqui, gente Ele usou metade No mês passado Aí, nesse mês Ele usou metade Ok? Foram 60 lencinhos Mais ou menos Que ele usou Metade no mês passado Metade nesse Então, 60 desse pacotinho E 120 desse outro pacotinho Aqui, gente Tá bom? Esse lencinho Eu gosto dele Ele só é fininho, gente O único problema dele É que ele é fininho Aí eu tenho que usar De duas De duas toalhinhas, sabe? Juntar as duas Pra poder limpar ele Mas o cheiro é ótimo Ela é bem molhadinha, sabe? Ideal Ela nem é tão molhadinha Nem é tão seca Então eu gosto dela E o preço dela É mais acessível Assim do que os outros lencinhos Gosto bastante também, gente Só acho que ela é muito fina É o único ponto negativo Mas mesmo assim Eu junto as duas E pra mim tá ótimo, gente Eu amo essa Upa BB Adoro O cheirinho É bem delicioso Eu amo E com certeza Que se eu ver mais na promoção Eu vou comprar mais Que já tá acabando Só tem um pacote cheio E um que eu abri, né? Mas, gente Eu amo O custo-benefício dela É ótimo Eu acho, né? Ficou meio escuro, gente É o sol que tá indo se embora Bom, gente Então foi 60 de um pacote E 120 de outro Então, 180 lencinhos Nesse mês, tá bom, gente? Achei a quantidade boa Então foi isso, gente 180 lencinhos E 94 fraldas A quantidade eu achei ótima, gente Nem foi de mais Nem foi de menos Agora eu vou mostrar pra vocês As coisinhas de higiene dele, tá bom? Ó, gente O sabonete líquido Já tá aqui Que no vídeo anterior eu mostrei Que eu tinha comprado outro refil Eu acho que ele tava aqui Se eu não me engano Aí já tá aqui Que a gente usa bastante, né? O sabonete líquido Toda linha, gente É da Mãe Bebê Que eu amo De paixão Adoro de verdade E esse daqui é o condicionador Tá aqui Que eu coloquei outro refil Nesse mês, né? Acabou mês passado Usou um dedinho só, gente Do condicionador Shampoo já usa mais, né? Que eu também mudei o refil dos dois Coloquei Enchi, né? O potinho Com refil E tá aqui o shampoo Ai, gente O cheirinho é ótimo O shampoo e o condicionador O shampoo e o condicionador Deixa o cabelinho da Vi Super hidratado Super brilhoso Ai, eu não troco por nada, gente Eu amo De paixão E o hidratante dele, gente Ó Tem Uns dois dedinhos, gente Ó Tem uns dois dedinhos O hidratante Preciso comprar mais Que é muito bom, gente Esse hidratante Quando a pele da Vi Tá ressecadinha, né? Eu já passo Já vejo toda a diferença Sabe, gente? Ai, eu amo Não troca-se nem Mamãe Bebê por nada E o perfume, gente Ó Só tem uma trisquinha Dá pra vocês verem aí Dá, né? Trisquinha de nada Mas ele já tem outro Perfuminho, né? Eu já falei pra vocês Que meu esposo comprou Outro Ele também ganhou Um cheio da minha mãe Aí Perfume tem, né, gente? Ai, eu amo Gente do céu Esse perfume Quem conhece a linha Mamãe Bebê Sabe Que é tudo muito cheiroso Ele já fica cheiroso Naturalmente Só de dar o banho, né? Com o sabonete líquido Da Mamãe Bebê E o shampoo e o condicionador Já fica cheiroso Aí você pega Bota esse negócio aqui Ai, gente Eu não aguento Aquele bebê cheiroso Dá muito cheiro Dá muito cheiro, né, gente? Ele fica muito cheirosinho Muito delicioso Esse perfume Cão, menina Você tá assim, gente Ó, a gente Tava usando Das duas cartelas Caso Eu pego uma Coloco na bolsa Aí meu esposo vai E pega a outra Aí tá assim, gente Esse aqui foi usado 5 E esse daqui foi usado 6 Mas aí não foi só o Davi, não A gente deu uns Pro meu sobrinho também, né? Porque o dente do Davi Tá tranquilo Por enquanto, né, gente? Aí é isso Tá assim, ó A Cão Melina C Que eu acho ótimo, né, gente? Vocês sabem que eu já usei Aquele Nenê Dente Mas pra mim Eu não gostei É... A Cão Melina C Pra mim Ela tem um efeito Mais duradouro E mais rápido Do que o Nenê Dente Então Eu não troco por nada Ignore os barulhos, gente Até porque as janelas estão abertas E tá muito calor Aí é isso, gente O efeito dela é bem mais rápido E dura mais Do que o Nenê Dente O Nenê Dente eu passava Aí depois o Davi já tava Irritadinho já E tinha que passar de novo Então Ela é mais cara É assim Só que dura bem mais Do que o Nenê Dente O Nenê Dente Tinha que usar mais E comprar mais, né? Só que eu só usei um Um tubinho só Do Nenê Dente, né, gente? Eu amo Cão Melina C Eu adoro Eu acho o efeito dela Super rápido E duradouro De pomada, gente Fica tudo aqui, ó Porque tem várias abertas aí Uma hora Meu esposo passa Uma, eu passo outra A minha preferida É essa de Nistatina Da Nelquímica Nistatina mais Óxido de zinco Essa daqui, ó Da Nelquímica Tá vendo? Essa é a minha preferida, gente Eu amo de paixão ela É a que eu mais uso E quando a gente vai sair A gente usa essa da B.Pantris Que ela é de plastiquinho E eu acho que é mais seguro De colocar na bolsa Do que essa daqui Aí quando a gente vai sair A gente leva essa aqui Da B.Pantris E esse dia eu usei também Essa da Nath Gloss Que é difícil eu usar Mas eu uso Essa daqui Da Nath Gloss Ó E a pasta de dente dele, gente Que ele tá usando essa aqui E eu já tenho falado pra vocês Quando acabar Eu vou comprar A que é com flúor Porque essa daqui É sem flúor Ó, tá assim E vai custar acabar Porque eu coloco bem pouquinho Menos do que o grão de arroz Que é indicado Aí tá assim Ela é bem cheirosinha Mas ela vaza Ela não veda bem E fora os remédios Que a pediatra receitou Que é o Aditil Que é uma vitamininha É assim O Aditil Que é uma vitamininha E o sulfato ferroso Que a gente tem que dar pra ele Todo dia E foi isso, gente Fora o cotonete, né Que eu também uso Mas eu não mostro aqui Essas coisas não, gente E é isso Essa quantidade Eu acho que tá Bem ok Bem boa É a linha Meu bebê Não troco por nada, gente Eu amo demais Essa linha É muito cheirosinha O hidratante É bem hidratante Daí fica com um cheiro Delicioso Desde quando ele era pequenininho, né E as fraldas, gente Com certeza Eu não vou usar mais A da Hugs Fraldas roupinha Essa daqui, ó Com certeza Não vou usar mais não, gente Essa fralda aqui Primeira e última vez Infelizmente Pelo fato Que ela resseca A pele do bebê E transfere Infelizmente, né Que eu achei ela Super prática Pra colocar Mas fazer o que, né Eu quero testar Algum outro Fraldas roupinha, né Aí vocês me indiquem aí E esse lencinho Eu amo ele, gente Se eu achar na promoção Com certeza Eu vou comprar Porque eu comprei na Shopee, gente Só que já tá outro preço Não tá mais na promoção Com certeza Vou comprar Me indiquem aí, gente Marcas de lenços Baratinhas, né Que sejam boas, tá bom Eu tô sempre Lendo os comentários E pegando Diquinha de vocês, gente E foi isso O acabado do mês Os próximos Eu vou estar mostrando Pra vocês Em vlog Em vídeo de rotina Eu mostro pra vocês Também, meus amores Não vou deixar de mostrar E é isso, minha gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar bastante like Aí pra gente, tá bom Se inscrevam Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho De notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo No Instagram Também lá no Instagram Respondendo vocês Tá bom, gente É isso Um beijinho No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau Tchau